Não é recente a leishmaniose, esse caso detectado agora, ficou meio que Banzaró, um caboclo da minha idade, de 44 anos, começou a se sentir mal e ele procurou o hospital. Foi tratado, leishmaniose não mata, e quando não mata, judia. Como é que pode, Rodrigo? 44 anos não aguentou o baque, você está achando que é só a Covid que põe de fundo os jovens e mais vividos? Leishmaniose, estamos nós de orelha em pé. Ele é minúsculo, quase nem dá para ver a olho nu. Esse é o mosquito palha, considerado um vetor importante de uma doença, que voltou a preocupar as autoridades em Bauru, a leishmaniose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em 2021 já são dois casos de leishmaniose visceral. Em um deles, um homem de 44 anos apresentou os primeiros sintomas no fim do mês de julho, recebeu atendimento médico, mas não resistiu. Já no ano passado, foram seis casos e uma morte. Cães e seres humanos são as vítimas do mosquito palha, porque o inseto se alimenta do sangue. Ele só sobrevive e espalha a leishmaniose, porque ainda existem áreas muito sujas por aí. Terrenos em péssimo estado de conservação, que se transformam em depósitos de lixo, contribuem para que a doença ainda preocupe tanto. Ela é considerada uma zoonose porque ela atinge tanto o animal, os mamíferos, no meio urbano, principalmente o cachorro, que é o mais afetado com a leishmaniose, canina. E o mosquito, ao se contaminar com o protozoário, ele acaba transmitindo a doença para o ser humano também, se alimentando do ser humano. Caso o ser humano seja picado por um mosquito contaminado, os sintomas podem ser graves e fatais. A leishmaniose visceral, forma mais perigosa da doença, mata. É uma doença que tem uma evolução lenta, diferente da dengue, por exemplo, que é uma evolução mais rápida. Ela é uma evolução lenta, a maioria das pessoas conseguem se curar sozinha. Mas esse protozoário, ele se utiliza do sistema imunológico nosso para se replicar. Então ele entra na nossa célula, então a gente passa a ter aumento de alguns órgãos, como fígado e baço, e perda de peso, que é o que acaba chamando a atenção. Como o tratamento normalmente acontece tardiamente, os resultados têm grandes chances de não trazer a cura. Quando esses pacientes chegam para a gente, eles chegam já num período muito tardio, com alta chance de morte mesmo. Seja por conta da doença, porque aumenta o risco de sangramento, aumenta o risco de que a função do fígado piore, e aumenta o risco de infecções graves. A Secretaria Municipal de Saúde deve começar, nos próximos dias, a executar uma ação específica para evitar casos e mortes de leishmaniose. A gente está na atualização desse plano para definir as áreas prioritárias do município de Bauru, que necessitem dessas ações mais específicas no momento. Tem que ir alguém à tua casa e falar, ô, mulambenta, hein, meu? Pô, Bauru, fundão da vila aqui, hein? Pô, a gente precisa disso? Você olha e percebe a sujeira. Ah, a árvore que eu tenho aqui no quintal, o problema é que você não está barrendo. Nós estamos num período delicadíssimo e logo saindo dessa transição de outono, de inverno, para primavera, vem o verão. Nós vimos a pitangueira lá no quintal do Seu Clemente, toda a Florida, vai começar a cair, ele não vai dar conta de chupar tudo. Vai cair um monte de pitanga no chão, o sonhaço não vai dar conta de comer as pitangas, tudo. Mesmo chamando o Passo Preto. Frutas vão cair, mangas, já está caindo jabuticabeira no sítio do Lisca. É nesse material em decomposição que o mosquitinho vem e faz com a mosquitinha mosquitinhos. E aí o mosquito vai até o cachorro. E nós estamos com a campanha de vacinação contra a Covid em andamento, vai ter a terceira dose. Parece que isso já está sacramentado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não autoriza tratamento de cães ou gatos diagnosticados com Covid. A recomendação expressa e veemente, o Rodrigo, meu cachorrinho, é o sacrifício do animal. A troco do C, eu não prefiro o cachorro. O sacrifício é preconizado. O animal foi diagnosticado com a lei chimaneosa. É melhor morrer o cachorro ou o C? Eu dou a minha vida pela hora. Peraí, vamos ser razoáveis.